Olá, graça e paz em nome de Jesus, feliz e santa Páscoa, feliz dia da ressurreição. Feliz dia do maior e mais importante dia da história da humanidade. Começo já por dizer, porque muitos dos que me ouvem conhecem a minha linguagem, sabem exatamente o que eu estou a falar, mas já muita gente ouve e as publicações vão para todos os lados, e há uma geração neste mundo que já nasce, já cresce, numa sociedade em que Natal é Pai Natal, prendas, árvores de Natal, e Páscoa é coelhos da Páscoa, é ovos da Páscoa, completamente o oposto, completamente um denegrir, um querer fazer passar, um bloquear da verdadeira mensagem, estamos perante o maior acontecimento da história. A Páscoa quer dizer Passover em inglês, quer dizer passar por cima, já vem do tempo. A primeira Páscoa foi celebrada no tempo em que o povo de Israel estava escravo no Egito, pelo faraó, há 430 anos, como tinha sido profetizado que eles iriam estar escravos, 400 anos, mais de 400 anos, e foi quando Deus libertou o povo pelas mãos de Moisés, e a última das pragas, e o que Deus disse a Moisés é que ele matasse o cordeiro, as famílias de Israel matassem o cordeiro, e colocassem o sangue nas ombreiras da porta, porque seria um sinal de que eles iriam ser preservados daquilo que iria acontecer naquela noite. Isso era simbólico para aquilo que Jesus veio fazer, Jesus disse, para esta Páscoa eu vim ao mundo. Tudo tinha sido profetizado, tudo tinha sido planeado para que Jesus viesse como o cordeiro. Assim como os cordeiros do Antigo Testamento eram o símbolo, não haveria remissão de pecado sem o derramamento de sangue, e Jesus com o seu sangue, e muito rapidamente, quer dizer isto, com o seu sangue, veio redimir para si mesmo o povo, veio trazer a salvação eterna àqueles que creem no seu sacrifício, chamado o sacrifício pascal. Naquele dia de Páscoa, quando foi a ressurreição, que ele tinha profetizado aos discípulos, que estava profetizado, ele disse várias vezes, não temais, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar-se ao terceiro dia. Há muitas passagens tremendas sobre o poder da ressurreição, que estamos esperando hoje, que haja revelação no coração daqueles que vão ouvir, porque isto é real, tem a ver com a eternidade, tem a ver com... Jesus disse assim, eu lhes dou a vida eterna, aquele que crê em mim, no meu sacrifício, naquilo que eu vim fazer pela humanidade, esse tem a vida eterna, esse vai viver para sempre com Deus e com Jesus. Está escrito na palavra de Deus que o apóstolo Paulo disse lá, uma das mensagens, um dos versículos mais sucintos, mais poderosos, a maior oração que existe da salvação, ele disse que aquele que confessar a Jesus com a sua boca, como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Diz tudo. Aquilo que confessa com a sua boca, Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor da minha vida, tu és Senhor, tu és Rei, tu és Deus, tu vieste para pagar o preço, para perdoar os meus pecados, ao eu crer no teu sacrifício, a tua morte e ressurreição, ao eu crer no coração, eu tenho a vida eterna, eu sou salvo. Ponto final. Muitas passagens que Jesus disse, eu quero deixar aqui esta palavra focada, só nestas palavras de Jesus, que trazem vida eterna através da sua ressurreição. Eu lhes dou vida e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu dou a minha vida voluntariamente. Ninguém a tira de mim. Eu dou a minha vida para a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pareça, mas tenha a vida eterna que aconteceu neste evento. Ao ele perecer, eu dou a minha vida por eles e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que crer em mim já passou da morte para a vida. Aquilo que crer em mim não verá a morte eternamente. A morte foi o último inimigo a ser vencido. Não existe morte no crente por causa do dia de hoje. Está escrito na Epístola de Paulo aos Coríntios. Se não me engano, capítulo 15, que ele diz, Oh morte, onde está a tua vitória? Oh inferno, onde está o teu aguilhão? Jesus destruiu. Está escrito que ele foi ao inferno. Ele tirou as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves para nos dar vida eterna. Foi o que significa aquela cruz, aquela morte, aquele sangue derramado, sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O sangue imaculado, sem pecado, de Jesus purificou a humanidade. Deus purificou a humanidade, deu vida eterna à humanidade, àqueles que creem nele. Regozice-se e creia no seu coração. Receba esta revelação, não tem a ver com religião, não tem a ver com doutrinas, com tradições. Tem a ver o que a palavra de Deus diz. E é isso que traz a alegria no coração. A certeza da salvação é o maior dom que Deus dá quando alguém se converte a ele. Nós sabemos cá dentro, como eu sei cá dentro, que eu estou salvo. Eu tenho a vida eterna. Eu não temo a morte. A morte não existe. O dia que Deus quiser que eu parta, eu passo desta para a outra dimensão, incorruptível, com um corpo espiritual para viver para sempre. Foi tão somente isto que Jesus veio fazer. Por isso é o dia mais importante da história da humanidade. Deus vos abençoe. Uma santa, feliz Páscoa, dia da ressurreição para si, para a sua família. E creia e regozice em nome de Jesus.